No Piauí, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas tem novo coordenador. O engenheiro agrônomo, Cristo Fiamorim, anunciou prioridades na nova gestão. Estamos no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, DENOX, coordenadoria Piauí, iniciando nossos trabalhos, onde quero priorizar a produção de alevinos em nossa estação de piscicultura, passando de 2 milhões de alevinos ano para 4 milhões, atendendo aos nossos piscicultores no estado do Piauí e principalmente aqueles mais carentes no semiárido do Piauí. Quero priorizar também, já fizemos a rota das máquinas, máquinas estas de perfuração de poços. que irá atender ao semiárido piauiense e àqueles municípios que têm o menor índice pluviométrico anual. Quero fazer um trabalho gigantesco nos perímetros irrigados, onde nós temos um grande potencial de dobrar a nossa produção de frutíferas e até mesmo de gado de leite e produção de ovos, como existe em alguns perímetros irrigados. Quero também fazer um trabalho em nossas barragens, barragens estas que algumas necessitam de manutenção. Estaremos com nossa equipe a postos, sempre vigilantemente acompanhando a todas as barragens de responsabilidade do DENOX. E aí Tchau.